Música Vigário Episcopal Assunto Pastoral, Arquidocésia Dili, russo-siminarista Sira, Atubanati Tuir, Matebian, Padre Abitus Zé, Britas Casamiro, Nya Einfaten. Música Quarta-feira né, Diocese Dili, ha mutu cofamilha matebian, continuha la misere quem, ba matebian Padre Abitus Zé, Britas Casamiro, Nya Igreja Fatumetan. Ha fuentremata misere quem, Diocese Dili, ha mutu cofamilha, si ha lo seremonio funeral, ba mateisin Abitus Zé, Britas Casamiro, Nya Semeteru Malua, Tukulima, Loro Kraik. Amo celebrante, Vigário Episcopal Assunto Pastoral, Arquidocésia Dili, Padre Zuvito Durego, Iomili Hateten, mas que a presença o simatebian, lao iha tempo nebe badak, hude russo-sikhele-familha ihamundu, liuliu uma creda, tambane, russo-basseminarista Sira, Atubanati Padre Avito, ni a dedicação, simplicidade, no vocação, nebe russo-sikhele-ihamundu nem. O que é? Obrigado, nae. Para que a presença o simita, nae, pe, se compara a mi, esperanza a ir da ver o da boca, na ramada. En casa de minha presença e seminaria, verdade, ricos, ouro-me-se, busine-se, dao-sai, niru-sikhele-ihamundu nem. A presença, nae, carica da minha moiva, simitarista, atosco, a esse, nebe, mea, serbi, e, nessa, econômica. Minis, simplicidade, minis, onestidade, e menina, cumplicidade, no abstenibilidade, e devem ter tudo. I, tá, pentaria, similária, eu, que, ouii, mener, ai, funa, para, a maior parte, a peraê, ambas, e, novo, a vitúnia, nina, atoa. Equipo Cobertura, GEMEN